Boa tarde, pessoal do Jardim 1. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um dia muito especial. A Tia Sibeli vai apresentar nosso novo mascote, o Gato de Botas. Olha como que ele é muito bonito. A botinha dele. Ele irá fazer companhia com a nossa nova apostila, né? Então, todo mundo preparado para ouvir a história do Gato de Botas? Então, preste muita atenção. Sentadinhos, prestando atenção e vamos na história. O Gato de Botas Era uma vez um labrador que vivia em um sítio pequeno com seus três filhos. Ao morrer, deixou uma herança para cada filho. O mais velho ficou com o sítio. O do meio ficou com os animais. E o filho mais novo ficou apenas com o gato da família. O filho mais novo ficou triste por não ter recebido uma herança do pai. Ele até gostava do gato, pois, desde pequeno, o animalzinho foi tratado como um membro da família. O gato se entristeceu por ver seu amigo assim tão desanimado. E teve uma solução para o jovem viver de uma forma independente. Para colocar o seu plano em ação, o gato pediu ao jovem que arrumasse um par de botas e um saco de pano. Hum, o que será que esse gato iria aprontar? O gato caminhou mata dentro até encontrar um lugar para deixar o saco. Dentro havia quatro bananas, pois o gato queria caçar um macaco para presentear o rei Murilo. Olha, e deu certo, o gato correu rapidamente para o castelo e presenteou o rei em nome do Marquês de Caravelho. O gato saiu saltitando de alegria do palácio. Os dias se passaram e o gato continuou a levar presente para o rei em nome do Marquês. Certo dia, o gato ouviu uma conversa e teve outra ideia. O gato desejava muito que o jovem fosse feliz, mas para isso ele precisava confiar e acreditar em outro plano que ele ia colocar em prática. No outro dia, o jovem estava no lugar combinado. O gato, ao ver a carruagem do rei, entrou no meio da estrada gritando que o Marquês de Caravelho tinha sido assaltado por bandidos. O rei reconheceu o gato, que tanto presente tinha lhe dado, e a princesa, de dentro da carruagem, ouviu tudo o que o gato falava ao rei. O gato continuou dizendo ao rei que os bandidos também haviam levado as roupas do seu amigo, por isso ele estava escondido. O rei ordenou que dois guardas voltassem ao castelo para buscar vestes novas para o seu marquês. E ao sair de trás da árvore, o marquês chamou muita atenção da princesa, achou aquele jovem muito bonito. Todos seguiram para o castelo, para o grande banquete. Apenas o gato, que foi em outra direção. Em todo lugar que ele passava, ele falava para as pessoas, para falar que aquelas terras pertenciam ao rei de Caravelha. Quando o gato chegou ao castelo do mago Zoe, o Zoe ficou muito impressionado em ver um gato ali na frente dele conversando. E como aquele gato era muito esperto, pediu para o mago se transformar em algum animal pequeno. Queria saber se ele era realmente poderoso. E assim o mago Zoe fez, se transformou em um rato. Rapidamente o gato capturou ele e abancanhou o mago Zoe. E disse, quem é poderoso agora, hein? E a comitiva chegou no castelo, que não era mais do mago Zoe, e sim do gato e do marquês de Caravelho. Mas o gato precisava conversar com os criados do castelo sobre o novo dono. O rei logo percebeu os olhares apaixonados entre sua filha e o marquês de Caravelho. Alguns dias depois, aconteceu o casamento, ali mesmo no castelo. E o gato cumpriu sua missão de cuidar do filho mais novo com muito sucesso. E fim, pessoal.